Olá, bem-vindo para mais um programa de saúde. Hoje o nosso tema é hérnia e atal com enfoque dentro da medicina do estilo de vida. Você já sentiu algum desconforto com uma queimação na região do tórax, que nós comumente chamamos de azia, até com uma sensação de um gosto amargo ou ácido na boca, especialmente depois de uma janta pesada ou talvez até tenha sido acordado com esse desconforto. Hérnia significa protrusão e atal se refere a orifício. Então é uma condição onde nós temos a protrusão do estômago pelo orifício do diafragma, na cavidade já torácica. Nós temos aqui uma figura que ilustra isso com enfraquecimento do músculo diafragmático, parte do estômago com todas as suas células produtoras de ácido clorídrico podem refluir facilmente pelo esôfago e dessa forma não há a pressão do esfíncter que normalmente faz a sua função de fechar a passagem entre o esôfago e o estômago. Alguns alimentos, medicamentos ou inclusive o tabaco tem o efeito de reduzir drasticamente essa pressão. Conhecidamente nós temos como um dos principais agravantes os derivados da metilxantina, como o café. O café reduz drasticamente essa pressão durante 30 a 45 minutos depois de ter sido ingesto e durante esse período então não há praticamente a pressão do esfíncter. O tabaco mesmo ele reduz essa pressão a praticamente zero e com isso nós levamos a condições de refluxo todo o conteúdo que está na cavidade do estômago. O que que nós podemos fazer para evitar essa condição se ainda não a temos? Bem, um dos principais fatores causantes é uma pressão intra-abdominal elevada. Isso quer dizer que se você tem obesidade ou então está no período da gravidez, tem algum tumor dentro da cavidade do abdômen ou então você faz força ao evacuar, usa cintos ou peças de roupas apertados também na região abdominal, você aumenta a pressão, então você irá forçando então que parte do conteúdo do estômago tenha livre acesso ao esôfago e com isso pode inclusive provocar uma esofagite crônica. Aspectos que nós podemos usar em tratamento. Caso você tenha sido diagnosticado com essa condição, o que pode você fazer para amenizar os desconfortos? Se há um aspecto que predomine sobre os outros tratamentos seria de você adotar o plano de duas refeições ao dia. Você tomar um desjejum bem reforçado e também um almoço adequado para que você possa minimizar ou até evitar por completo a ingesta de alimentos no horário, no final do dia. Dessa forma, você permite que o estômago já esteja esvaziado ao você ir deitar. E se fizer um lanche à noite que seja algo bem leve? Porque quando estamos em posição horizontal, a própria gravidade aumenta a probabilidade do refluxo do ácido clorídrico ou do ácido estomacal para o esôfago. Uma opção também é você, como podemos ver na próxima figura, elevar a cabeceira da cama em 10 a 20 centímetros, colocando, por exemplo, alguns tijolos diretamente abaixo dos pés da cama. Não queira levantar somente o colchão, porque isso pode causar outros desconfortos. Levante a cabeceira da cama por completo, desde os pés. Se você estiver sobrepeso, faça o possível para reduzir. Lembre que isso vai diminuir a pressão intraabdominal. Fuja de todas as formas de ter prisão de ventre. Lembre que sempre que se faz esforço ao evacuar, isso aumenta a pressão intraabdominal. Então, para tal, alimente-se de comidas que sejam ricas em fibras, como os integrais, as frutas, as verduras. Tome água, faça exercício ao ar livre. Isso, inclusive, vai ajudar a fortalecer a musculatura abdominal e, com isso, também o diafragma. Evite comer demais. Esse excesso também aumenta a pressão intraabdominal, intraestomacal e piora o desconforto da azia e do refluxo. Outro princípio fundamental é manter horários regulares, especificamente aqui, para as refeições. Dessa forma, você permite que a digestão se complete e, ao não ser interrompida por uma refeição adiantada fora do horário, evita as consequências que a própria indigestão dá de refluxo. Bem, com isso, nós encerramos aqui essas breves dicas para hérnia de hiato. E se você tem mais dúvidas ou comentários sobre o assunto, por favor, contate-nos através do e-mail saúde arroba terceiro anjo ponto com. Estão para o nosso caso. Obrigado.